Amém! Fica para o irmão que está do seu lado. É hoje. Senhor, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um privilégio para mim poder estar conhecendo mais uma família de Deus. Porque hoje, semana passada, irmão Jete, a paz não é alegre comigo e eu disse para ele, no dia você me alembra que eu vou com você. Hoje, quando eu estava na rua, né, passando, eu ouvi o Jete, disse, ele é hoje, vamos lá. Ele falou, vamos. E aqui nós estamos para enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero a coisa que você medite comigo. Livro de Samuel. Livro de Samuel, no capítulo 20. No versículo número 14. Todos acharam, né? É 1 Samuel, capítulo 20, no versículo 14. Desculpa. Não, não. E diz assim, e se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra, aleluia, somente de versículo. Os dias que estamos vivendo na face da terra são muita tribulação, talvez muito questionamento acerca de alguma coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas nós que somos leitores desta palavra, entendemos muito bem que tudo isso que está acontecendo, ou que vai ainda acontecer, isso é sinal da volta de Jesus aqui na terra. E isso sendo sinal da volta de Jesus, nós temos que cada dia ler esta palavra e vermos também que nós temos que cada dia estarmos colocando a nossa vida no altar. Porque significa, se Jesus voltar, a nossa vida tem que estar no altar, para que nós possamos possuir a herança, o que Deus tem nos prometido. Quem tem promessa de herança de Deus aqui nesta noite? Eu acredito que todos quando estão aqui, tem promessa de herança de Deus. Porque Deus um dia, é o seu filho, subiu e disse, eu vou preparar uma morada para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. Significa que eu e você, nós temos uma herança que está preparada. Aleluia! Mas quando eu abordei este versículo, eu pude ver e sentir que existia um rei, e este rei, e antes dele ser rei, fizeram a ele uma aliança, uma aliança com o filho do seu, talvez adversário, o homem que era o rei da época. E passou-se alguns anos, que nós, quando vemos aqui na Bíblia, que o próprio Deus se indignou-se da forma que o rei vinha trabalhando. E assim, Deus agora chama o profeta, e o profeta ouve a voz de Deus. E Deus fala desta seguinte maneira com o profeta, até quando terá a dor de Saúl? Aí levanta ele, meu filho, pega o chifre, na época era vazia que tinha para carregar o líquido, carregar o azeite, pega o chifre, enche de azeite, e vai até a casa de Jessé, o Beremita, porque de lá eu vou prover o rei para o Garçal. Mas a história que eu quero revelar para vocês nesta noite, é que quando este rei fez esta aliança, este menino, ainda talvez ele não pensou, será que isto vai acontecer mesmo? Mas agora, segundo a minha Bíblia, Jônatas, com quem o rei fizer a aliança, morreu. E morrendo Jônatas, agora o rei, quando calda a sua posição, quando ele está no trono, acredito eu que ele se lembrou, um dia fizer uma aliança com Jônatas. E eu tenho que cumprir. Trocando em NU dos hoje, talvez você fez uma aliança não com Jônatas, talvez você fez uma aliança não com o pastor, mas você fez uma aliança com Deus, e você deve cumprir. Quando ele calcou o trono, que ele lembrou desta aliança, ele saiu à procura, porque sabia ele que Jônatas havia morrido. E agora ele sai do trono e vai procurando. Será que tem alguém de Saúl neste lugar? Será que tem alguém de Saúl que eu possa usar de beneficência com ele aqui neste lugar? Mas, segundo a história, aos cinco anos de idade, o filho de Jônatas, quando saia atressadamente com a sua ama, ele tem um apropelamento e as suas duas pernas, ele fica aleijado. E a resposta que alguém dá ao rei, existe um menino aí, existe um rapaz aí, um jovem aí, mas só que ele está aleijado de ambos os pés. Ele é aleijado de ambos os pés. Talvez esta pessoa esteja querendo dizer assim, este menino, talvez não é quem você está procurando. O rei procurando? Talvez não é ele. Mas o rei insistiu. Será que tem alguém aí? É, tem um menino. E este menino que se chama Mefibosete, está lá na casa do mendigo chamado Magui. E este mendigo está lá cuidando dele, talvez sem nenhuma possibilidade de cuidar de alguém, mas ele estava lá cuidando de Mefibosete. E a Bíblia diz que agora, este lugar onde estava Mefibosete, era um lugar de esquecimento, era um lugar de pobreza, era um lugar miserável, era um lugar do esquecimento. E quando agora, talvez todos pensaram, Mefibosete está neste lugar, está esquecido, Mefibosete acabou, Mefibosete não existe mais, mas o rei vem e lembra-se que existe alguém de Jonas naquele lugar, e este alguém se chamava Mefibosete, mesmo sendo ele aleijado de ambos os pés. O rei vai lá causar de beneficência com ele. É. E eu acredito que, quando o rei chega e pergunta, talvez o moço assustou, o rei aqui, mas o cara, quando o rei entra, lá em Lodebá, quando o rei chega lá em Lodebá, eu acredito que todos aqueles que pensaram, Mefibosete está aí no estágio de esquecimento, ninguém se lembra dele, ninguém fala mais em Mefibosete, quando o rei chega com a sua carruagem real, todos agora olhando do lado e para o outro, dizendo o que aconteceu neste lugar, o que aconteceu neste lugar, porque o rei com a sua carruagem real, está neste lugar do pobre. Mas eu quero te dizer, meu amigo, minha irmã, que o meu Deus é desta maneira. Talvez você pensa, que para você acabou, você está na fase do esquecimento, você acha que para você não tem jeito, para você tudo se acabou, mas aí levanta o rei dos reis, eu vou lá, tirar o meu filho, daquele lugar. Porque eu tenho algo especial para ele. E assim o rei, agora chega, na porta de Maqui, com a sua carruagem, e quando ele chama, por Mefibosete, eu acredito por, Mefibosete saber, que quando o rei, procurava por alguém, talvez era para matar, e Mefibosete talvez não comeu assustado, mesmo com medo, igualmente hoje, nos nossos dias, talvez você ora, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, nove, dez anos, e quando a bênção chega, você fica, será que é para mim? Será que é para mim? É para você mesmo, irmão? Mefibosete está assustado, será que o rei quer comigo? Quem o rei quer comigo? E o povo que estava dizendo, Mefibosete acabou, Mefibosete não existe mais, eles estão agora olhando, quem que o rei quer com Mefibosete? Talvez alguém te pergunte assim, o que que o rei quer com você? O que que Jesus quer com você? Você não é nada, você não é ninguém, quem que Jesus quer com você? Mas uma coisa eu quero te dizer, o meu Jesus, ele pega, aquilo que não é nada, e transforma em tudo, o meu Jesus, ele pega aquele que está lá no fim do poço, ou lá no fundo do poço, e traz, meu filho vem cá, porque eu te quero, meu filho vem cá, porque eu sou, e eu sou, e eu sou, quando, agora, o rei, chega, Mefibosete, eu fiz uma aliança com seu pai, em certo tempo, assim, 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 e hoje, eu vim aqui, e vou te levar, como eu disse, Mefibosete, talvez nem tão acreditando, que o rei estava falando, mas a cabeça estava chegando para ele, Mefibosete, agora, ouve o rei, dizendo, a partir de hoje, Mefibosete, você não somente, irá, assentar, na mesa do rei, mas você vai morar, ou vai ficar todos os dias, na casa do rei, você vai participar, da mesa do rei, você vai comer, na mesa do rei, Mefibosete, o homem que estava, talvez, comendo as migalhas, que caía, da mesa de maqui, agora, ele, é o homem, que vai comer, na mesa do rei, não é, e nesta noite, eu vim lá, de Atílio e Vágua, para te dizer, da seguinte forma, o Senhor Jesus Cristo, ele vai te tirar, dessa situação, e vai colocar, você sentado, na mesa, e vai, para o chá, e o rei, né, 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 meu marido, foi embora, mas, pastor, o meu filho, está, disse, que abre drogas, e eu já não aguento mais, eu já não sei o que fazer, já procurei todos os recursos, mas, eu quero te dizer, que o mesmo rei, ah, meu Deus, o mesmo rei, que tirou você, do lamassal do pecado, o mesmo rei, que foi lá, e te estendeu a mão, ele está aqui, hoje, para te dizer, da seguinte forma, o seu filho, o seu marido, vai ter que assentar, na mesa, com o rei, aleluia, agora, sempre tem os acusadores, sempre tem aquelas pessoas, talvez está batendo nas costas, está dizendo, eu estou contigo, mas, dá nada, dá coisa para ver sua derrota, e assim, tinha gente lá, olhando o que ia acontecer, com o Mefibosete, quando o rei, pega o Mefibosete, e coloca em cima, da carruagem real, é, imagina um menino pobre, um menino que estava lá, jogado, agora o rei, pega ele, coloca em cima, da carruagem real, Deus vai fazer, desta forma, com você, nesta noite, o diabo, está dizendo, para você, você não é, você não vale, mas, Deus está dizendo, nesta noite, aqui para você, ele pode te colocar, na carruagem real, e aqueles, que te olhavam, ah, essa não vai, essa não pode, essa daí não dá, sabe o que vai acontecer, eles vão ter que te aplaudir, de pé, verdadeiramente, ele é, verdadeiro cristal, verdadeiramente, o Deus que ele serve, é o Deus verdadeiro, eu vou fechando, eu acredito que, salmista, Davi, o próprio rei, que foi lá buscar, o Espírito, o Espírito, ele já, tenha dito, nas suas palavras, Senhor, prepara uma mesa, na presença, dos meus inimigos, e naquele instante, talvez o rei, não falou isso com ele, mas o rei, estava olhando, para Befibosete, e estava dizendo assim, Befibosete, pede, aí Befibosete, para uma mesa, ser preparada, aí na presença, dos seus inimigos, todos aqueles, que apontaram, todos aqueles, que disseram, que você não valia nada, todos aqueles, que disseram, que você não ia dar em nada, prepara aí, prepara uma mesa, sabe por quê? Todos aqueles, vão ter que assentar na mesa, e comer, e ainda dizer assim, Deus é fiel, na vida, de Maria, Deus é fiel, na vida de João, Deus é fiel, na vida de Pedro, apesar de ter muita gente, que não quer sair do Andebak, tem muita gente, tem muita gente que não quer sair do Andebak, acostumou em Andebak, quer ficar em Andebak, quer morrer em Andebak, mas como é isso, uma história, verdade, você já viu o qualquer história, do porquinho da madame, a madame foi lá, pegou o porquinho, deu o banho nele, botou o perfume, lavou ele, deixou ele limpinho, soltou dentro de casa, o porquinho está lá, mas estava doido, bem para a lâmara, na hora ela discutiu um pouquinho, abriu a porta um pouquinho, foi para a lâmara, tem muito crente assim, está dentro da igreja, mas está todo bem para a lâmara, e depois ele fala assim, o diabo que fez isso, o diabo não esteve nem tanto trabalho, pelo menos que foi, por ele mesmo, ele quer continuar em Andebak, mas o rei dos reis, ele não quer que eu e vocês, vamos em Andebak, não, ele quer te tirar, de Lodebar, e trazer você, meu filho, eu quero você sentado aqui, na mesa aqui, comendo do bom e do melhor, sabe por quê? Hoje nós vamos na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, até hoje já está choveu, eu estou indo por aqui também, já, vamos ver isso, bem o dito, bem o dito, bem o dito, mas Deus quer isso, Deus não fez o homem para viver mendigando, não, Deus não fez o homem para viver aí, a beira do caminho aí, mendigando nada, não, Deus fez o homem, para comer o melhor desta terra, tem muita gente por aí, mendigando tudo, além de comida, ele fica mendigando, eu quero oração, eu quero assim, mas ele mesmo, não busca na fonte, né, eu quero, eu quero, mas ele mesmo, não se dobra e vai buscar, meu irmão, minha irmã, se dobra diante do todo poderoso, porque, ele vai te levar a sentar na mesa, não precisa você ficar aí, me divina o canequinho por aí, ah, eu preciso de oração, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não, não precisa, vai diretamente, vai diretamente a Deus, chega lá, e expõe a sua necessidade, porque ele vai, ah, meu Deus, suprir toda a sua necessidade, existe pessoas, até mesmo aqui dentro, aqui hoje, que você tem vergonha, de expor o seu problema, para Deus, mas você não tem vergonha, de expor o seu problema, talvez do seu vizinho, você não tem vergonha, de expor o seu problema, com um amigo seu, mas para Deus, você não tem vergonha, mas você toma o joelho, para orar, não, isso eu não posso, não, 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 meu irmão, o amigo, o vizinho, não vai poder te ajudar, em nada, mas se você colocar o seu problema, para Deus, seja ele qual for, ele vai resolver, ele resolve tudo, então, meu irmão, minha irmã, se alguém disse assim, você não é nada, você não é ninguém, lembre dessa palavra, o Fibosete estava lá, esquecido, esquecido, mas o próprio Deus, tocou no coração do rei, vai lá buscar ele, vai lá buscar ele, vai lá buscar ele, vai lá buscar ele, vai lá buscar a rua, busca ele, e quando o rei busca o rei, uma coisa que eu quero te dizer, o rei, quando ele vai buscar, e chega lá, sabe o que acontece, é, para você entrar no palácio do rei, para você entrar na casa do rei, você tem que tirar a roupagem velha, e botar uma roupagem nova, é, o rei é exigente, e para você sentar na mesa, você tem que estar, direitinho, com a sua roupa toda passadinha, toda encomadinha, para você sentar na mesa, do lado espiritual, você tem que estar com a vida no altar, para você sentar na mesa do rei, se coloca só com os pés, aleluia, 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 não me dão oportunidade, eu só vim, de companhia com você hoje, ele não, mas, você não, não, você não, mas Deus, nesta noite, e ele mandou dizer para você, e esta semana, você disse assim, para mim, não tem jeito, Deus manda te dizer, tem jeito sim, tem jeito sim, e ele está entrando, com a providência, na sua vida, ele está entrando, com a providência, na sua vida, que você ainda vai pegar, esse microfone aqui, e vai contar, lembra do pastor, que veio lá de ativo, em vaca, homogélico, e estava ministrando, estava falando, isso, 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 naquele dia, ele profetizou, e eu recebi a minha bênção, pode ter certeza, que a partir de hoje, você vai sair de Lodebar, você vai sair deste cativeiro, porque Deus está te tirando, porque Deus está te tirando, sabe mais, entrou pessoas aqui, nesta noite, vou ter que falar, eu não posso ir embora, sem falar isso, entrou pessoas aqui, nesta noite, que disseram assim, eu estou indo na campanha, mas a minha igreja, não é essa igreja, eu só vou lá na campanha, porque eu vou lá no hospital, mas a minha igreja, não é essa igreja, escuta, o meu Deus, está te dizendo assim, mesmo que você, está vindo na campanha, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, e você não é dessa igreja, sabe o que acontece, o meu Deus, vai mudar o quadro, da sua vida, e você, vai ter vergonha, de dizer, que não é dessa igreja, vai ter que falar, não, não, o Espírito Santo, vai colocar no seu coração, a partir de hoje, você falar, eu estou indo na campanha, mas não pertenço, aquela igreja, a partir de hoje, você vai ter vergonha, de dizer, que não é dessa igreja, quando eu venho te perguntar, você está indo na campanha, você vai lá, aí você vai, pensar duas vezes, não, não, o Espírito Santo, vai começar a te apertar, e você vai ter que, levantar as suas mãos, sabe por quê? Deus, ele tem uma obra, tremenda na sua vida, Deus, ele tem uma obra, tremenda na sua vida, e o diabo, ele sobra no seu ouvido, 24 horas, não, isso não existe, não, extrair uma coisa, da cabeça, dos pastores, não, mas o meu Deus, está me dizendo, eu vou fazer, para a família dela, e muitos que estão ao redor, ver que eu sou Deus, Deus está neste lugar, irmão, Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, e meu Deus, ele não é Deus, que fala nada, para te enganar, não, o meu Deus, ele fala, por você, a coisa certa, aquilo que você está precisando, e Deus está me dizendo aqui, que nesta noite, existiu uma mulher, que ela tem uma preocupação, muito grande, como um filho, e o meu Deus, está me dizendo assim, fala para esta mulher, para ela, se jogar mais, na minha presença, porque for eu tirar, o filho dela, daquele lugar, mas você precisa, tomar uma decisão, você precisa, rever os seus conceitos, porque Deus, ele quer fazer a obra, mas como, a Bíblia nos diz, que para tirar, que para fazer a obra, Deus mandou, alguém marco, da tirar-se a pedra, você precisa, tirar esta pedra, do impedimento, da sua vida, para que Deus, venha, fazer este milagre, eu só te falo, nesta noite, receba de Deus, aí no seu banco, aí Deus, não vou te chamar, aqui a frente, receba de Deus, aí, jovem, você está aí, nesta pilastra, aí, no momento, eu comecei falando, que Deus falava assim, comigo, fala para ela, que muitos, já olharam para ela, e dizeram assim, essa daí, é mais juro, mas o meu Deus, ele manda te dizer, que você, não é mais juro, é, não, você, você não é mais uma, você pode ser mais uma, para muitos aqui, mas para ele, você não é mais uma, você é, especial para ele, e existe uma questão, que colocar a tua mão dele, e tu falou, Deus, como eu, nas tuas mãos, essa questão, mas que problema, o homem, não pode resolver, mas eu acredito, que tu pode, e Deus, está me dizendo aqui, que ele está entrando, na tua causa, ele está entrando, no teu problema, e você vai cantar, o hino da vitória, não liga, se as pessoas, talvez, que estão, na sua volta, estão dizendo assim, agora foi para a igreja, que ficou metida a besta, não liga não, porque crente, é tudo metida a besta mesmo, para o mundo, crente, é metida a besta, mas o que acontece, é porque ele tem a convicção, é porque ele tem a certeza, o crente, não precisa, de ficar, em frente, a madeira, em frente, a bronze, em frente, a prata, para exigir alguma coisa, ou para pedir alguma coisa, ele somente, o crente, ele tem telefone secreto, o crente, ele tem telefone, que a numeração, é zero, 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 e sabe o que, ele usa esse telefone, tem outros que vão usar, sempre à meia noite, mas eu digo, você pode usar, a qualquer hora, né, quando ele se coloca, o meu joelho no chão, aí o telefone, toca lá no trono de Deus, e Deus, estava falando comigo, você precisa de um milagre, você precisa de um milagre, lá onde você mora, lá onde você reside, existem situações, que você mora, de um lado para o outro, você mora, de um lado, e o meu Deus, está dizendo, minha filha, vou eu fazer um milagre, na sua vida, vou eu fazer um milagre, na sua vida, milagre, milagre só Deus faz, ninguém mais faz milagre, existe uma cantiga por aí, que o fulano, se querendo faz milagre, mas ninguém faz milagre não, quem faz milagre, é só Deus, por isso que a Bíblia, ela nos diz bem claro, lá no livro de Arcos, apóstolo no capítulo 4, no versículo 12, em nenhum outro, há salvação, significa, sabe o que, meu jovem, que, só procurar, Pedro, Maria, José, Paulo, não pode salvar ninguém, os que já morreram, não pode salvar ninguém, mas, existe um, que já morreu, que pode salvar, sabe quem é, é Jesus de Nazaré, sabe por quê, ele morreu, mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou, é o único que pode salvar, é o único que pode salvar, eu quero dizer, nesta noite, eu disse, você ainda, que não pertence a essa igreja, você ainda, que não aceitou Jesus, hoje é a noite oportuna, não saia daqui, sem fazer esse compromisso, com Deus, sabe por que, a campanha é muito bom, você está, é muito bom, mas, o melhor é, é você ter um compromisso, com Deus, porque, quando você, assume, o compromisso, com Deus, ele também, assume o compromisso, com você, ele assume, o compromisso, com você, vamos lá, só para a minha, posso, creio, que em minha vida, um milagre, vai acontecer, se você, se você, se você, é só você, segura aí, abre a sua voz, e segura em fogo, que você está recebendo, porque nesta noite, o meu Deus, o seu Deus, ele está te dando, este milagre, posso, ver, que em minha vida, um milagre, vai acontecer, posso, ver, as promessas, sendo liberadas, sobre mim, Sendo liberadas, por sorrir, do seu Deus, me ar, me ar, me ar, eu vou ver, não vou, tudo, me dar, isso, o que foi, Amém. 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 E eu amo o artigo de Deus Eu não trabalho o segundo conceito do homem Eu não trabalho com liturgia Eu não trabalho com a verdade de Deus Mas está a hora Espera para não me virar E não vai me falar que nessa vez Mas está a hora Porque Deus está passando Uma divisa de Estado Eu estou vendo uma placa de uma divisa de Estado E os adeusos saindo de uma terra Eu não sei qual é o mistério que tu tem lá em todos Mas eu estou vendo o anjo do Senhor passando naquela cidade E eu estou vendo o anjo sendo desenvolvado E o abenço do Senhor gerando na tua mão Presta atenção numa coisa Enquanto Você está na terra de Lodemar Você está sujeito A muitas primações Você viu que não foi você Tirar cartão por um mendigo Tem condições que o mendigo tem de cartão de alguém Mas você ouviu falar que quando chegou a carruagem real A vida dele mudou E se tem uma coisa que é carruagem real Aqui hoje, nos dias de hoje Chama a igreja do Senhor Jesus Cristo Quando você entrar nela Quando você passar por ela Todos vão ter que dizer Ali está um Está saindo de Lodemar Para ir para a terra Que volta da noite de pé Para sentar na mesa do rei Aleluia Entendendo a coisa Para vocês que estão nessa situação Eu também não falo Eu também não falo Eu também não falo Porque tem situações que a gente Toma o joelho Pastor Josimar e diz assim Senhor Eu estou na catórica A resposta agora E Deus simplesmente Fica em salto Tu vai na igreja Tu abre a Bíblia Só está em genealogia Tu abre a Bíblia Tu abre a Bíblia Só está em história E que não tem nada A mesma comida E você fica assim Até quando? Eu vou ficar sem resposta Mas Deus já está nos respondendo aqui hoje É tempo de mudança Prepara a mudança Prepara para jogar fora O que não presta Prepara para jogar fora O que não presta Prepara para jogar fora 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 Mas é o momento que a gente deve Se cumprir na família Não deixe que o pensamento negativo Domingue Não deixe que Satanás sobra E eu venho dizendo Faço um ano E você não conseguiu Faço dois anos E você não conseguiu Já está no terceiro ano E você não vai conseguir não querido Aliança uma vez feita Aliança está feita O compromisso que Deus faz Ele faz o que é verdade O único que quebra esse compromisso É eu e você Mas ele permanece Fiel para todos os seres Mas ele vai Lionel Faço um ano E seria o que acontece E o povo Veio Caraca Maia Caraca Caraca Vim Ah Veio Caraca Ferrastau No Caraca 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 Você vai ter medo, meu Eu não vou usar mais vestes de vendia Eu não vou comer mais O pão dormido duro Ou o pão mofado Que eu tenho que tirar o pão com a muleta, não Eu estou sentindo que o rei se apresentou E ele vai me colocar no palácio Ele vai me sentar na mesa Pra fazer parte do meu peito Você vai sair daqui Pra dar uma mercebida E o cairão do teu lado, dez mil eu tô direita Mas você não será atingido Porque você está dentro da caromagem do rei Ele tá te levando pro palácio, meu Alegria-me Chamar a minha força dele, como é da morte Eu ainda não te respondo no mistério do que eu vi Porque ele deu prova às luzes Deus está provando a tua fé E Deus também só pode te dizer assim Aquieta o teu coração Porque no teu dia de amanhã É o Senhor já santo Só guarda essa palavra no teu coração Porque hoje você pode estar olhando mil situações E ele é do meu resposta Ah, eu quero saber isso Eu quero saber aquilo Não adianta querer adivinhar Eu tenho que fazer aquilo que Deus está me mandando E o que ele ainda manda te dizer isso Aquela teu coração Porque o dia de amanhã A ele pertence, ele sabe de tudo Soberão, Deus Nosso nos olhos Nós cremos eternamente Na tua palavra E a tua palavra de maneira Uma volta vazia Senhor, eu sei que teve filhos aqui Que ele mandou situações de meu Deus E vieram aqui neste lugar Pedindo socorro Pedindo auxílio E eu sei que é uma grande batalha Espírito nosso Que nós vamos no dia de hoje Porque o Senhor já tinha marcado esta data Vai ser data de virada Data de plaga Culto da virada Culto do milagre Culto de vitória Vai nas nossas vidas A reba surda E de cada batalha Vai te aquela barra A sua fria Conduza, pai, o seu filho Com as filhas Nesta carruagem real Conduza eles, oh pai Diga-lhe deste sofrimento Alargo a terra nesta terra de sofrimento E conduza para uma terra real Que possamos ter, oh pai A cada dia Doas provências Que possamos ter, oh pai A cada dia A aça e o plan do que O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o teu filho da minha irmã O Senhor é aquele que usou o meu filho da minha irmã Bate medo Porque nós somos acostumados a ter medo Daquilo que não sabemos no amanhã É natural Mas o que eu tenho colocado diante de Deus Pra você É uma vida Na direção do Espírito Santo É uma vida Na direção de Deus Pra você conquistar uma coroa Pra você conquistar as nações celestiales Cadê a primeira pessoa Que quer fazer um compromisso com Deus E agora Seja quando a Júlia Seja quando a Júlia Eu vou orar pela lei Não posso escrever muito Eu vou orar pela tua mãe Mas você tá vindo, tá vindo, tá indo Tá indo do lado, ainda tô lá Vai numa hoje, vai numa manhã Vai numa outra depois Assiste televisão Não tá bom mesmo Não tá como ovelha errada Não precisa dar um aprismo Tem que ter um pastor Cuidado da tua vida pra te direcionar Pra quando ele vem Que você tá se aproximando do abismo Tem que usar o cajado Que Deus botou na mão dele E te afastar do perigo Te afastar do mal E é isso que Deus quer na tua vida Não fique um proterrante Antes de uma carruagem real O que faz a linda Cadê a outra pessoa? Eu não vou insistir mais Eu não vou insistir mais Sabe por quê? Eu fiquei muito alegre O pastor já me deu uma notícia Fico, olha Você me deu almas Aos pras do Senhor aqui O pastor me deu a notícia E eu mesmo que eu estou aqui Eu estou lá Eu estou orando por essa igreja Porque Deus colocou isso No meu coração Puxar sacrifício Não Não tem contato com o pastor Ele se mata todo dia Toda hora Ele é meu amigo E que os seus Você é meu irmão E que os seus Quando eu termino A campanha Eu falo pra ele Quando Deus te tocar Você me chama em novo E ele assim faz Você coloca de pé Deus está trabalhando Deus está fazendo milagre Todos os dias Deus tem um milagre Na minha vida Na tua vida Não seja ingrato ao Senhor Nós vamos orar agora Pelo propósito da campanha Eu vou perguntar Alguém dentro do tema da campanha? Hã? Eu tive que botar ele na parede A pessoa esquece Eu creio no poder? A Deus Eu creio no poder de Deus Dê a mão no mão Deu seu lado Deus vai te responder Não por palavras Não Porque você pediu o Senhor Eu não quero somente ouvir Deus vai te responder com fome Sabe aquela resposta, Senhor? Definitivo Deus vai fazer isso Na tua vida Tranquiliza teu coração Dorma em paz Fica tranquila Durante a semana Durante o final de semana Porque o inimigo está fazendo Simulações pequenas Mas um em cima da outra Pra você olhar e dizer assim Meu Deus Eu não consigo descansar um minuto Eu não consigo ter mais um minuto O Espírito de Deus O Espírito de Deus te dá força E te dá a paz Que você precisa Tu vai ver uma vez só O Senhor me diz assim Vai ser uma vez só Mas vai ser definitivo E não pensa misericórdia não Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer Você é irmã de Brusa Rosa Eu sei que está Eu estou tentando com as duas mãos Mas faz assim Isso aqui é um presente Que Deus te dá Pela tua vida aqui hoje Que tu teve que enfrentar Uma muralha Tu teve que mudar o corpo Tu teve que batalhar Pra tu chegar aqui hoje No mundo espiritual Pela tua vida Houve uma guerra Você nem imagina como Se Satanás pudesse Ele te matava Antes de você chegar aqui Porque Deus já tinha dispensado No céu uma bênção E Ele viu a bênção Descendo E Ele determinou Ela não vai chegar Pra conquistar Mas o teu Deus te trouxe E está te entregando É presente Dele Pra tua vida Daqui uns dias Daqui uns meses Tu vai lembrar Do que Deus está te entregando Aqui agora E tu vai dizer Isso só pode ser Deus Isso aqui foi Deus Que fez a minha vida É um presente Que Deus está te entregando Lembre-se disso querido Creia no poder de Deus Que nós soberamos Sobre todas as coisas Você que é empresário Você que trabalha No comércio Não importa A área profissional Que você exerce Coloca sempre diante de Deus Pede a Deus Ele vai abrir as portas Eu estou vendo lojas Se multiplicando Quem trabalha no comércio Aí vai tomando poço Eu estou vendo lojas Se multiplicando Aqui dentro de Alegre Eu estou vendo Deus Fazendo um reprimiço Na área profissional Aqui de Alegre E principalmente Pra aquele que está Buscando o Senhor O meu Deus está me dizendo Que está chegando Coisa aí Ele manda Ai meu Deus Cheio que tem Passava da Calamachão Ele fala Está chegando É pra cidade toda E quem estiver Ligadinho no céu Vai fazer parte Dessa bênção E todos vão confessar O Senhor Fez O Senhor Trouxe Soberano Deus E eterno e glorioso Pai que está nos céus Mais uma vez Diante de Ti Nos colocamos neste dia Senhor Agora diante de Ti Diante da Tua igreja Estamos com o propósito De declarar Que cremos No Teu poder Que somos Servos Teus Que confiamos Inteiramente em Ti Mesmo Senhor Que muitas das vezes Estejamos passando Num deserto Estejamos Que acabeçarem o mar Tenhamos que Senhor Enfrentar uma muralha Mas nós profanamos Alvar neste lugar Nesta noite Que nós cremos No poder de Deus Nós cremos No sobrenatural de Deus E aonde estiver Uma enfermidade Senhor Tu pode morar agora Aonde estiver Um caroço Espirro Saia agora Aonde estiver Um osso Voltando cálcio Repõe agora Restitui agora Aonde estiver Necessitando Das Tuas mãos A Tua mão Já está estendida Pois os Tãos Ouvidos Estão abertos Senhor Alcança cada vida Aqui neste lugar Nesta noite O corpo de alguém O destino Está em nome A direção Geral Da vida Em paz Neste lugar Tem a direção Dos filhos Daquilo que o Senhor Já tem preparado Para eles Lá na minha Sabe Que a terra Que a terra Su E Demante Cáia Senda A lava Doce De que Pede Possa Pemegai É tempo de um renovo Eu renovo as forças do meu filho meu Eu te levanto a meio a esta luta E te dou uma direção Que muitos não vão entender o início Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 projeto deиеirem A CIDADE NO BRASIL DEaresC traders A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Porém substitui Nós conhecemos Forças 1 sub challenge Vamos orar, soberano Deus, aqui estão teus filhos, que o Senhor escolheu na terra para ser empreendedores, para ter uma direção que poucos têm, mas é planteiro este negócio, para que venha dar empregos para outros, que assim venha sustentar famílias, que venha sustentar, ó Pai, pessoas que precisam de uma renda mensal, nós, ó Pai, vivemos da fé, nós sabemos muito bem de como um pai, como uma mãe, precisa de ter uma renda mensal, e o Senhor usa estas pessoas, este grupo de pessoas, denominados empresários, que o Senhor dê a direção de abrir um próprio negócio, Senhor, se o Senhor permitiu abrir, o diabo não tem poder de fechar, porque a porta que tu abre, o homem não fecha, e o diabo não toca, por isso, Senhor, eu te pedi nesta noite, a sabedoria que vem do céu, Pai, nas negociações, aqueles que estão devendo, os credores que vão sentir a necessidade, porque muitas das vezes tem condições de pagar, mas retém, por orgulho, o Senhor tem o poder de ir lá agora, tocar agora, e despedaçar a tranca de ferro, abrindo as portas para que o teu nome seja glorificado, Senhor, é teu filho, teu filho que trabalha no comércio, de uma maneira geral, como um vendedor, independente de uma comissão, Senhor, eu tenho o poder de destacar mais, de abrir mais um leque, de dar mais sabedoria para a glória e honra do teu nome, Senhor, agora, Pai, eu te agradeço pela vida do meu amigo, já é isso que vem comigo, Senhor, eu te agradeço pela vida dele, pela sua esposa, pelo seu filho, te agradeço agora, Senhor, pela vida dos meus amigos, que aqui estão, que eu não sei meu nome, mas se estão aqui, são meus irmãos, são os meus amigos, te agradeço pela vida deste que trouxe, por a vida deste que convidou, por a vida desse amigo que veio a ser grande ouvinte, não despede ninguém com as mãos vazias, porque a promessa do Senhor na nossa vida, é uma promessa de paz, é uma promessa de bênção, em ti serão bendita todas as famílias da terra, quem te abençoar, será abençoado, por isso, Pai, nós abençoamos os amigos, todos que estão aqui, em homem de Jesus, amém? chegando amanhã na empresa, olha Deus, e pede a ele, Senhor, me dê a direção, o que eu preciso fazer, e Deus, às vezes, quer uma coisa simples, que dá pra fazer sim, e o milagre acontece, que Deus abençoe a vida de vocês, em casa, em nome de Jesus, posso te agradecer?